E aí pessoal, bom, hoje eu irei trazer pra vocês o décimo segundo episódio aqui da nossa série de MyClub, é, é MyClub, não é ligar bastante online, que nem eu falei no último vídeo, é MyClub, emoções em pés 2015, e vamos lá, beleza? Bom, quero lembrar pra vocês que essa série aqui é patrocinada pela Crossgames, crossgames.com.br, eu vou deixar o link do site aqui na descrição, e também o link em se lendo a conseguir um descontinho com o código do meu canal, tá? Bom, vamos lá então, mostrar aqui as mudanças aqui no time, no MyClub em si, beleza? Primeiramente eu vou mostrar aqui meus resultados, depois daquele 1x0 que eu ganho o título da Copa, esqueci o nome da Copa, se foda. 3x0 por desconexão, essa partida aqui, você pode ver que é ali que é modo treinador, 3x0, o cara deu o kit, caiu a conexão, mas eu levei a vitória, não sei o que aconteceu. 3x1 venci o Rodrigo Matheus, 2x1 venci o Lucas Silveira, perdi no Flamenguista, e dois empates aqui, aqui eu perdi também, aqui eu perdi também, aqui eu empatei, e aqui foi a Copa do Desafio Online lá do último vídeo, né, que ganhamos de 1x0. Beleza, vamos lá então, mostrar aqui as alterações do time pra vocês, pode, eu comprei um técnico, tá? Comprei aqui, mas infelizmente ele é da mesma, é o que deu. Esse S-R-I-M-T lá, esse é o nome do técnico. Ele tem duas formações iguais, é a mesma formação que eu tinha antes, queria uma formação que o Enzoogbia se encaixasse com o melhor overall, mas infelizmente não deu, era o que dava pra comprar. E o valor total desse técnico é 500, então dá pra colocar um dos melhores jogadores aqui, sem problema de queda de espírito de equipe. Estou com 78 espírito de equipe, tá aumentando, botei o Richardson de titular, joga bem, viu, não é ruim não, Richardson aqui, junto com o Oneyama, tem também aqui o Eremengo de titular, também o Zaza, voltou pro lugar do Ajagum, tá jogando bem o Zaza, Payet, Enzoogbia, tem também o Valbi, Juan Jesus, Aldar, Vieira, Mário Fernandes, tá? Esse é o time do Xamã Club. Antes que alguém comente alguma coisa, é óbvio que eu quero deixar o Enzoogbia em uma posição melhor, eu quero ajeitar melhor esse time, mas infelizmente eu vou mostrar pra vocês aqui a situação. Eu tava até pensando, cara, em contratar o Hernandes por empréstimo, por esse tempo pra me ajudar, cara, essas 10 partidas, porque eu tava precisando de um cã ali, cara. Tá o Hernandes aqui, ó, 3.900, eu acho que eu vou contratar ele, viu, o pessoal fala, ah, não vale a pena contratar a jogada por empréstimo, mas valeu muito a pena os dois jogos com o quadrado, cara, na verdade, valeu sim, eu vou contratar o Hernandes, cara, na moral. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a situação. Eu não vou contratar o Hernandes não, por causa que eu quero contratar um daqueles packs especiais de novo. Esse aqui, esses jogadores, esses técnicos que tem cadeado, pode ver que eles são os melhores, eles só dão pra comprar com o MyClubCoins. Eu não vou, eu não vou gastar dinheiro, não é possível que a Konami não disponibilize nenhum dia treinadores melhores que esse aqui, ó, de 500 de habilidade de gerenciamento. Não é possível que a Konami tenha feito isso, que nenhum dia, porque os técnicos são atualizados diariamente, né, não é possível que ela tenha feito isso de, o máximo de habilidade de gerenciamento seja 500 pra quem não comprar o MyClubCoins, cara. De verdade, se ela fez isso, foi uma cagada feia, cara, porque todos esses técnicos assim, pode ver que tem uns 740, só dá pra comprar com o MyClubCoins e são 480. Bom, vamos lá então, se bem que várias vezes eu juntei o MyClubCoins, só que eu não tinha percebido isso, mas enfim. Aqui é a décima primeira divisão, porque aqui é a divisão do modo treinador, eu vou jogar aqui a nona divisão normal, pode ver que eu estou com 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, até que eu não tô tão mal assim, e estou com 8 pontos, caso eu consiga o resultado positivo no jogo de hoje, estarei promovido a oitava divisão do futebol do MyClub. Bom, vamos lá então, procurar um adversário, espero que consiga a vitória. Beleza, encontrei um adversário aí, o Palmeirense SC. Adversário também de nona divisão e mesmo level de time que o meu. Tá encontrando um adversário bem rápido aqui no Play 3, cara, tá encontrando um adversário bem rápido. Palmeiras 100 no nome do time, o cara não torce pro Palmeiras, né. O cara tem um Nani, nada demais, hein. Malafévi no gol, era um bom goleiro no pés do Midoso, Malafévi. Mano, só o Nani, velho, na moral, o nosso time é bem superior ao time do cara, tem que conseguir esse resultado positivo pra conseguir subir, né. Bom, vamos lá então, vamos ver os uniformes aqui do time do cara. Eu acho, esse uniforme azul do Palmeiras é muito foda. Esse é, esse é, eu acho zoado, eu acho bem mais da hora. Bom. Vou fazer os caras, não, eu jogo de branco, vai. Vou fazer os caras jogar de azul, não. Vamos com o verde tradicional do Palmeiras. Bom, vamos lá então começar a partida. Beleza, estamos aqui com Palmeiras e Fiorentina. Palmeiras 100 e Xamã Clube. Para ser mais, mais exato, né. Vamos lá então, rolar o melão. Uma partida aqui interessante. Vamos lá. Olha o mosaico ali não, é cadeira vazia, achei que era mosaico, cadeira vazia mesmo. Rola o melão, começa Xamã Clube e time do cara. Bom, vamos lá então, buscaram o resultado positivo. Vamos ver se eu consigo, né. Paillé. Buscaram o acesso, finalmente, a uma oitava divisão do futebol do MyClub. Já foi falta no Paillé, deixa eu baixar um pouco a televisão aqui, o barulho tá no mais alto impossível. Vai amarelo o cidadão, Jusão, né. Ih, já amarelou já, já amarelou já o face genérica. O face genérica aí, ó. Amarelou. Tô empolgado com o MyClub, gente. Tô empolgado porque eu tô pensando quando chega no Play 4. Bom, pessoal. Se eu bater essa pata aqui, eu já faço a pergunta pra vocês. Agora vai ser uma bola no ângulo aqui do Enzoogbe. Não vai ter pra ninguém. Enzoogbe é bateu! Enzoogbe! Caraca, velho! Então, eu quero saber se dá pra transferir o time do Play 3 pro Play 4. Isso que eu quero saber. Só isso. Me respondam sim ou não. E me respondam, se for não, respondam com delicadeza pra não ficar muito triste. Porque vai ser muito triste se eu não conseguir transferir o time, cara. Não tá um time mó legal aqui. Chega no Play 4, vai começar tudo de novo. Chega lá com... Que xadar! Tudo esses caras de novo. Vamos lá. Aí vem gerando o time do cara. Invadiu, bateu pro gol! É... É o gol do cara! Aí, mano! Que golaço! É, tomado no cu! 1 a 0, tá? Preciso ganhar um bagulho e vou perder. É, como sempre. Tô perdendo muito no Pézmi, muito, 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 muito. Realmente não estou conseguindo... Nossa Senhora, por que eu bati pro gol? Não estou conseguindo me adaptar ao jogo, assim, com facilidade igual. Eu me adaptei... Até o Pézmi 2014, eu me adaptei com mais facilidade que eu estou conseguindo me adaptar ao Pézmi 2015. Isso não quer dizer que o jogo é ruim. Não tem nada a ver com o Kaká. É, eu que sou... Eu que sou ruim, mesmo. É, vamos lá, então. O Aniyama. Tomou, serviu, bola no Payet. Payet serviu na ficha, o Zaza. Zaza invadiu, chutou pro gol! Chutou pra fora o Zaza, rapaz! Passe foda do Payet. O Zaza voltou com tudo pro time, hein? Tá jogando demais. Tá jogando muito aí o nosso atacante. Mano, porque ele tinha saído do time que ele não tá jogando nada. Eu tentei o Pelissier, tentei o Ajagun. É, vou botar o Zaza de novo. Aí ele voltou que nem um capeta. Deve estar setinha pra cima. Depois da atualização seminal. O Zaza bateu pro gol. Chute muito forte do Zaza. Eu nem vi se ele tá setinha pra cima. Vou ver daqui um pouco. Deixa eu apertar aqui pra pausar. Só pra ver se ele tá setinha pra cima. Porque ele tá um capeta, velho. Vamos lá, Juan Jesus. Tranquilidade, Juan Jesus. O Vieira. Joga muito nosso zagueiro que joga no futebol paraguaio. Ou é paraguaio, eu não sei. Beleza, foi falta... Acho que se não me engano, ele joga no nação do paraguaio. Faltam no elemento. Bom, vamos lá então. Vamos ver. Agora no pause. Ver se isso confirma a setinha pra cima do Zaza. Porque o cara tá o capeta, velho. Não, tá setinha normal. Inclusive não tem ninguém setinha pra baixo no meu time. Tá todo mundo pro lado. Vamos lá então. Continuar, né? Beleza. Vamos lá então. O Juan Jesus vai bater a falta. Vai servir aqui o Vieira. O cara não marcou o Vieira. Fácil, fácil, fácil. O Juan Yama. Realmente ele tá o capeta. Realmente ele... Sei lá. O que aconteceu com o Zaza. Eu que não tava conseguindo usar ele antes. E ele é bom. Não sei o que tá acontecendo. Sei que ele tá jogando muito agora. Zaza. Ah, se eu falar. Era hora de tocar no país. Preciso fazer gol. Preciso fazer gol no barulho. Preciso fazer gol no barulho. Rapaz, vai se cuder. Isso, vai, Eremingo. Vai, Eremingo. Que agonia. Cara. O Eremingo. Pô, Eremingo. Sim, o Payet. Payet tirou a marcação. Tentou o drible. Eu não conseguia selecionar os Zaza. Aí, fudeu. Tu vai, tu vai, vai. As costas aí. Nossa senhora. A bola no meio. Eu venho chegando. Nossa senhora. Passei uma lotada aqui. Lotação. Defendeu o Alda. Caralho, mano. Foi muita jogada do cara. O drible ali passando pelo Balbe. Pelo amor dos meus sonhos. E da minha netinha. Vamos lá, então. Beleza. Finalmente. Vai bater o que as vezes ainda não. O cara usou o pau de oito minutos. Vamos lá. Cruzou o dedo. Lança e tira o Juan Jesus. Tudo isso pra isso. Vai, Zaza. O Zaza serviu na frente o Eremingo. O Payet tá passando, mas ele tá ligado que eu vou tocar pro Payet. Então eu vou seguir com o Eremingo mesmo. Vou seguir com o Eremingo mesmo. Eremingo. 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 Vai tomar no cu, Eremingo. Filha da puta. Resto de aborto do caralho. Tá dando umas piscadas na placa aqui, que é uma beleza. Placa qualidade, né? Aqui o bagulho é qualidade. Que importante a intenção. Vamos lá. Vendo. Chegando de novo. Doce. Mais um gol do cara. E, mano. Time do cara é mó bosta. Mas eu consigo perder. Porque eu sou especialista nisso, né? O pessoal não cria um porco. Porco, porco. Pigue, pigue, pigue. Sabe pigue? Então. Eu. Agora. Zaza. Vai, Zaza. Olê. Vai, Zaza. Toca no meio, no Eremingo. Cruzou pro Eremingo! É o quê? Retardado. Meu Deus, Eremingo. Ah, até desanima, né? Isso é louco. Tira. Isso. Eremingo. Tá que pariu. Boa. Vambora. Vambora, 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 vambora. Passou no Zaza de novo. Passou no Zaza de novo. Uh. Agora faltou aquele numerozinho lá da velocidade. Balbi. Ih, Balbi. Tá na hora de procurar um lateral esquerdo no bagulho. Tira, 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 tira. Isso. O Juan Jesus joga muito. Eremingo. Passou. O Zaza. Tira. Ó o cara, todo mundo, tá ligado? Os caras. Tem só os Pelé no time dele. Só os Pelé. Garrincha. Neymar. Ó. Vamos lá. Boa. Boa, Jesus. Vamos jogar essa bola. Vamos jogar essa bola pra frente. Zaza. Paie. Paie serviu o Eremingo. O Eremingo serviu ninguém. Porque o Eremingo é um bosta. É um lixo. Por que eu atirando o Suso? Por quê? Por quê? Por que eu fiz essa cagada aqui? É jumento. É burro. Burro pra caralho. Vai, 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 vai. Boa. O Neyama. Vamos. Eita, pô. Passou no meio das canetas do cidadão. Isso. Enzoogbia. Serviu na frente o Zaza. Zaza serviu na frente o Enzoogbia. Vamos, Enzoogbia. Faz um gol. Faz tempo que você não faz. Gol. É do Xóman Clube. O gol foi do Enzoogbia. Milagre. Deve ser Jesus. Ih, pegou o Algarve. Bela pra frente. No Richard. No Jean. No Jean. Pode parecer uma negação. Zaza. Vai, Zaza. Vai, Zaza. Vai, Zaza. Vai, Zaza. Vai, Zaza. Vai, filhão. Isolota. Aí já tá morto. Acho que dá pra buscar, velho. 2x1 ainda. Posso conseguir uma virada heróica aí, cara. Porque eu tô sentindo do jogo. Tem jogo que você tá 2x0 pro cara e você sente que não dá, sabe? Mas isso aqui eu tô sentindo que não é difícil, sabe? Pode ser que vá. Pode ser que vá. Tá vendo, de novo? Você não dá essas cagadas assim. O Vieira. Bola na frente pro cara de novo. Ó, vai. Primeiro tempo já era. Tem mais o que fazer no primeiro tempo não. Quer dizer, eu tenho. Deve ter, né? Não tem mais. Não porque o Eremenco é um bosta. Vai sair. Vai sair no intervalo, seu filho da King. Só caga na sua jogada. Boa, Vieira. Tira a Vieira. Boa. O Juiz apita. Pra terminar o primeiro tempo. Dois para o time do cara. Um para o time do Xamã Clube. Fazer uma sustentuição aqui, né? Agora. Tirar o Eremenco, filha da Kinga. Não faz nada. No jogo. Nada. E se for do Team Spirit. É hora de dar tchau. Vamos botar o Suso aqui. Continua o mesmo Team Spirit. Então vamos lá, então. Vamos de Suso pro segundo tempo. Xamã Clube e time do cara. Tô confiante, cara. Tô confiante que eu vou subir pra oitava divisão nesse vídeo. Vamos lá, então. Vô, Melon. Entrou o Suso. Entrou o Suso. Agora não vai ter pra ninguém. Entrou o Suso. Agora não vai ter pra ninguém. Zaza. Tirou bem a marcação. Serviu na frente o Suso. Opa. Seu Juiz. Primeira bola do Suso. Puta falta do cara, tá aí. Vamos lá. Enzoga. Vai bater a falta. Vai bater a falta. Enzoga. É do Xamã Clube. Foi do Enzoga, rapaz. De novo ele. É o jogo do Enzoga. Não cala a boca, minha louca. Não cala. Ih, soldado. Achei que o cara ia fazer o gol. Meu Deus. Enzoga. Decidiu aparecer na hora que precisou do Enzoga. Vai cruzar o escanteio. Deu no lance. Tira o Oneyama. Boa. Tira. Tira direito, né, filho? Tira direito. Boa. O Oneyama joga um absurdo. Passou no Payet. Payet domina pro time do Xamã Clube. Payet domina pro time do Xamã Clube. Não passa ninguém, tira. Não passa. Vai ter que ir pra aí mesmo. Vai pedir. Puta que burro do caralho que eu fui agora. Uma anta. Burro. Jumento. Jag. Caralho. Burro pra caralho. Nossa. Dá até agonia dessas... GUNIA. Dá até agonia dessas burrices. Dessas burrices. Tá foda aí. Vamos lá. Pela bola pro Enzoga. O Enzoga tentou o cruzamento. Ganhamos um córner. Ganhamos um córner. O Enzoga é o jogo dele, hein. Se virar, estamos na etapa de visão. Vamos lá. Tá cruzando o Payet. Tá sozinho o nome, cara. Cruzou. Deu no lance. Vai tentar um toque de cabeça o Payet. Vamos embora. Vai enfiar o... Uiá. Oh. Boa. Conseguiu tomar. Mário Fernandes. Serviu na frente o Payet. Puta merda, cagada. Vai, vai, vai. Que isso? Cadê a bola? Cadê a bola, velho? Boa, Zaza. Vamos embora. Serviu na frente o Sul. Vai se fuder, velho. Tô mal de cama, velho. Tô mal de cama o bagulho. Tira o Guanema. Boa, Guanema. Não foi tão boa assim que foi meio fraquinho. Tá bom lá. Guanema joga uma absurda na volância. Boa, vira. Tá jogando demais aqui no time. Boa. Passou na frente o Sul. Pro Zaza. Zaza tirou bem a marcação. Passou por mais um. O Zaza invadiu a hora. Seu dobro, vou defender o goleiro. Filha da Kenga. Filha da Kenga. Puta jogada da hora, tá ligado? Agora fodeu tudo. Boa, tira o Balber. Pedido. Tá atrás do toco. Tá atrás do toco, seu juiz. Marca o impedimento. Aê, porra. Porque o bandeirinha não tem, né? Quem marca o impedimento aqui é o juiz. Porque o bandeirinha não existe aqui na velha geração. Vamos lá. Tá tenso o bagulho. Ali no vaga na oitava divisão do futebol do Mike Love. Não vai que é tenso, mano. Vai, toca lá no Balber. Vai, vai, vai. Passou o Balber. Isso. Ah, não acredito que ele tava impedido, velho. Que ignorância, velho. Olha só, três impedidos, tá ligado? Os três da linha da frente não eram impedidos. Como assim, tá ligado? Vamos lá, então. Bateu pra frente. Nani. Ô Nani, ô Nani no barulho, ô Nani no barulho. Ele tirou em João, João Jesus. Passou lotado, cruzou de ouro no lance. Boa, Alda. Vamos lá, buscar a porra da virada. Que empate não interessa, não. Nossa, olha que passe maravilhoso. Que coisa bonita de se ver. Esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o verdadeiro. Ah, caraca. Verdadeiro futebol arte no barulho. Mário Fernandes fez cagada, não. Não fez cagada, não. Agora fez. Ô, Richardson. O Oniyama vai mandar. Que isso, Oniyama. Boa, Oniyama. Passou. Olha, a gente me chamou no Facebook, né, meu? Vamos fechar o Facebook, vai não sair no vídeo, velho. Vamos lá, então. Tirou. Tira aí, meu bagulho. Boa, tá tenso, velho. Tá tenso o bagulho, velho. Tô tenso aqui, tô... Tô sério pra caralho aqui. Vai dar uns passos ridículos, velho, velho. Sobrou pro Vieira de boa. Beleza, passou Vieira. Richardson. Só falta no Richardson. Falta no Richardson. Tô louco pra tirar você do meu time, mas por enquanto você é o melhor. Você é melhor que o Desemale. Vamos lá, então. Tá acabado aqui no Mário Fernandes. Isso. Mário Fernandes passou por Richardson. Richardson. Richardson serviu no Suso. 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 Tô punzado. Mas não sei o que aconteceu ali. A bola não foi direito. Bom Jesus. Passou o Enisog. É puta passa e merda, né, meu? Passou o Aniyama. Porra, velho. O time dormiu agora. Iiii... Maria Joana. Eita pa... Eita porra. Vai, Enisog. Tira essa porra, Jesus. Isso, caralho. Ô, louco, mano. Tá tenso o bagulho. Vai, o Aniyama. Serve na frente o Payet. Do Payet pro Zaza. O Zaza dominou. Passa no meio de dois núcleos. Passa no meio de dois também. Isso. Foi Jesus. Tirou. O Aniyama. Serviu na frente. Suso. Zaza. Payet. Payet recebeu na frente o Suso. Imba de hora. Chutou pro gol. É... É do Xamã Clube. É a virada. Gol do Suso. A alteração que eu fiz no intervalo deu certo, rapaz. Agora segura a Vieira. Boa. O cara tá achando que é fita. Que dá pra sair no meio. O câmbio do mundo. Todo mundo pedindo. Pra trás do Toco. O atacante careca ali. Gol do Suso. É, rapaz. Calou minha boca agora, hein. O laço. Vamos lá, então. 83 minutos. Tá longe de acabar ainda. Vai, 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 vai. Beleza. Põe Jesus. Balbe. A gente vai fazer mais um pra liquidar o cachorro. Suso. Zaza. Ah, não era ali. Era no Suso, tá ligado? O Cua sempre mandou pra bola completamente diferente de onde eu pontei. Vai, 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 sai do gol, Aldar. Não sai que nenhum. Retardado. Tá bom, velho. Pelo menos um. Oô. O cara passou muito lotado, tá ligado? E lá vem ele de novo. Pegou, Aldar. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Eita porra. Ah, conhecei o resultado do time no Xamana Club. Parece que tá ficando pra oitava divisão do futebol do Mike Lando. Finalmente. Depois de 12 episódios, vamos chegando na oitava divisão, tá ligado? Vamos lá. Chuta pra frente o Aldar. Assim foram necessários seis jogos, né? Pra conseguir essa classificação. Bateu pra frente. Pra oitava divisão. Tirou o Zaza. Tentou o Zaza, né? Estamos já nos acréscimos. Estamos por conta do seu juiz. Vamos embora. Tirou bem o Vieira. Boa, Vieira. Mário Fernandes. Serviu bem o Richardson. Eita porra, banhou a bola pro Zaza. Do Zaza pro Payet. Payet entregou a bola no Zaza. Zaza invadiu. Opa! O céu, juiz! Expulsa de campo. Expulsa que o cara foi um cavalo. Você é louco. Que isso, rapaz? Expulsou, né? Expulsou, né? Ah, foi expulsa. Dois amarelos e expulsos. Beleza, aí o Zaza. Pra bater mais uma foto. Bateu. Na barreira. Vai pegar o rebote do Balbe. Balbe. Nossa senhora. E o juiz apita. Pra terminar o jogo. Três para o time do Xamã Clube. Dois para o time do cara. O Xamã Clube está classificado para a oitava divisão. Do futebol do MyClub. Finalmente, amigos. Finalmente. Mas ainda faltam muitas divisões. Bom, vamos voltar para o menu lá para ver alguma coisa. Se eu tenho coins para fazer. Se eu tenho coins. GP. O que eu posso fazer? Eu cheguei a 433 já, hein? Beleza. Classificado, aí. 2.000 GP. E ganhei um... Coisa ali. Quanto GP que eu estou? Um agente. 7.800. Não dá para fazer nada. Bom, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ver que estou aqui classificado para a oitava divisão do futebol do MyClub, né? Traparassei ali a linha verde. Vou jogar esses quatro jogos restantes por XP mesmo. Por GP, né? Mas... É... O próximo vídeo eu vou gravar na oitava divisão já. Beleza? Valeu. Falou.